O ponto principal, na nossa opinião, o mais bonito, o mais legal de conhecer é a Sagrada Família. Você não pode deixar de visitar ela mesmo. É o maior templo católico do mundo. Ele é gigantesco de altura e os detalhes, a arquitetura é uma coisa fora de série. A Sagrada Família é uma das construções mais bonitas que a gente já viu. Para você começar a se situar aí sobre os pontos turísticos de Barcelona, essa obra é uma obra de Antônio Galdi, que foi um arquiteto muito famoso aí de Barcelona. A cidade valoriza muito as obras dele, então você vai ver que quatro dos principais pontos turísticos que a gente vai falar hoje são dele. Então essa é a primeira e a principal. Uma dica bacana que a gente gosta de dar para você visitar nos dias de sol, porque o diferencial desse templo, dessa igreja, são os vitrais. Ela é toda cheia de vidros coloridos, então durante o dia, se tiver sol, fica muito bonito lá dentro. Se você pegar um dia nublado, meio escuro, acaba não ficando tão bonito, não é a mesma coisa. Então vê aí direitinho, tenta visitar num dia de sol. Outra dica bacana, compra o ingresso antes. Para entrar nela, você tem que comprar o ingresso, não tem jeito. E para comprar lá na hora, a fila é absurda. A gente acabou vendo como era a fila, a gente comprou pela internet e não pegou. Mas é muito grande mesmo, às vezes esgota os ingressos do dia. Então compra antes. E essa é uma dica importante que a gente dá para todos os passeios de Barcelona. Todos os passeios que a gente vai falar aqui, a maioria você precisa do ingresso. Então compra antes pela internet aqui no Brasil, porque você paga mais barato. Você não paga o IOF de 6, pouquinho por cento, que já é uma bela de uma economia. E você compra tudo num lugar só. A gente vai deixar o link aqui embaixo do site que a gente utiliza para comprar. A gente utilizou nas últimas 3, 4 viagens que a gente fez para a Europa. Porque foi o site que a gente achou que tem os ingressos mais baratos. E tem todos os ingressos de todos os pontos turísticos, atrações, excursões, passeios. Enfim, de todas as cidades aí da Europa e de Barcelona tem tudo. Então a gente acabou comprando lá. E é bom que você compra tudo num lugar só. Você não precisa ficar entrando em todos os sites, comprando um por um. Você compra tudo de uma vez. Então não deixa de comprar lá na hora, que é a pior opção. Todos os passeios, principalmente a Sagrada Família. Principalmente os pontos turísticos de Gaudí, fica uma fila muito grande. Então já vai com o seu ingresso garantido em mãos, que vale muito a pena. Quando você for comprar o ingresso da Sagrada Família, você vai ver que tem várias opções. Por quê? Tem o ingresso normal para você entrar só nela. E tem os ingressos também para você subir nas torres. Tem duas torres, eles dão como opção. As duas são parecidas, então escolhe a que você achar mais bacana. Joga no Google para ver a foto, como é que é. Mas é bem bacana. A gente acabou subindo. É muito legal a subida, né? Que é durante uma escada bem bacana. E é muito legal. Você vê Barcelona lá de cima. Então você tem um panorama um pouquinho diferente. E uma curiosidade. A obra ainda não foi terminada. Ela vai terminar em 2028. Pelo tamanho da obra e pela quantidade de detalhes. Então é uma obra diferenciada. Coloca como primeiro lugar para visitar que vale a pena. E em volta da Sagrada Família tem muita lojinha de souvenir. Então fica uma dica também. Se você quiser comprar já lembrancinha de Barcelona, tem muita loja espalhada por lá. Bacana para você comprar lembrancinha, enfeitinho, enfim, tudo. Agora falando das outras três obras de Gaudí. Uma dela é o Parque Guell. É muito bonito. Ele fica um pouquinho mais afastado do centro histórico. A Sagrada Família fica mais perto. Você consegue chegar com mais facilidade. O Parque Guell é mais afastado. Mas é um lugar muito bonito de conhecer. E você precisa de um pouquinho mais de tempo para conhecer ele. Tanto para se deslocar, porque você demora um pouco para chegar até ele. Quanto para caminhar e para passear, porque ele é muito grande. A extensão dele é muito grande. É um parque aberto. E tem várias obras, esculturas, pinturas de Gaudí espalhadas pelo parque. Então é muito bonito. Vale a pena. A fila do ingresso também é grande. Então compra antes. E tem obras muito legais. A mais famosa é o Camaleão. Ele é todo revestido. A maioria dessas obras lá são revestidas de azulejo. Então é muito bacana. Tem uma parte do parque que você não precisa pagar para entrar. Que é a entrada. Você consegue ver algumas coisas. Mas você não entra. Você não precisa comprar ingresso. Mas para ter acesso a todas essas atrações que são as mais legais, as mais bacanas. Você precisa comprar o ingresso. Uma dica. Tenta ir durante o entardecer. Porque o pôr do sol lá é lindo. Tem um mirante. Com todo o cheiro lutado de azulejo. Cobrindo ele que o Antônio Gaudí fez. Num formato meio circular. Que é sensacional. A vista lá de cima é linda. E para finalizar as obras de Gaudí. Tem também duas muito famosas. Que ficam na área turística aí de Barcelona. Ficam lá no centro. Ficam próximas. Então você pode visitar as duas no mesmo dia. Que é a Casa Batló e a Pedreira. Ou Casa Milá, como alguns chamam. São duas casas. Na verdade são dois prédios. Que foram construídos, projetados por Gaudí. E é muito bacana. Você faz um tour por dentro deles. Muita gente pergunta. Se eu precisar escolher um. Qual eu escolho? Os dois são muito bons. Se você puder e tiver tempo. A gente recomenda conhecer os dois. Mas se você quiser conhecer só um. Ou por tempo. Ou por dinheiro também. Porque os ingressos não são tão baratos. E são em euros. A gente recomenda que você conheça a Casa Batló. A gente achou mais legal a experiência. Porque ela é muito mais interativa. Você tem uma realidade virtual. Que você vai vendo. Como eram os cômodos. Então tem o cômodo lá sem nada. Só com arquitetura. Tudo. Os azulejos. A estrutura. E você consegue visualizar como eram os móveis. Todos os itens que ficavam dentro da casa. É muito bacana. Falando dos museus. Barcelona tem muito museu. Uma quantidade absurda de museu. Então a gente não vai dar tanta dica. É mais bacana você pesquisar. Qual o tipo de museu que você gosta. O único que a gente gosta de destacar. Que a gente acha que é diferenciado. E vale a pena conhecer. É o Museu Picasso. É o maior museu com as obras desse artista do mundo. Tem muita obra. São mais de 4 mil obras. A maioria é do começo da carreira dele. Então é muito bacana. É um museu muito legal de conhecer. Agora indo lá para o centro turístico de Barcelona. Que na verdade é onde a gente recomenda que você fique hospedado. Tem o vídeo de onde ficar que a gente fez. Que está muito bacana. Que mostra onde você fica hospedado. Mas dando umas dicas rápidas aqui. Para você se localizar bem. Porque faz a diferença. Você ficar bem localizado em Barcelona. Você vai conseguir fazer todos esses passeios. Com muito mais facilidade. Então a nossa dica é. Fique nesse centro turístico. E nesse centro histórico. Ele tem esses dois nomes. Ele fica bem perto da Praça da Catalunha. Então para você se localizar aí no mapinha. Você procura a Praça da Catalunha. E procura também a Lua Las Ramblas. Que é uma das principais ruas. Que a gente vai comentar aqui também. Você ficando nessa região. Perto dali. Não tem erro. Você está perto de tudo. Você consegue fazer a maioria das coisas até a pé. Ou de metrô. Então é muito tranquilo. Para ajudar a gente acabou criando um mapinha muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. É o buscador de hotéis que a gente utiliza. Para pesquisar. Que é o maior do mundo. É o melhor. Tem os melhores preços. A ferramenta de pesquisa deles é sensacional. A gente conseguiu montar um mapinha personalizado. Então abrindo esse link. Você vai ver já o mapa. Com a área delimitada. Dessa área que a gente acha que é a melhor área. Para ficar em Barcelona. Então vai ter um círculo ali. Você vai ver que aquela área. É a melhor área de Barcelona. Na nossa opinião. Então fica ali que não tem erro. Você vai estar perto de tudo. A gente já deixou também o link. Com alguns filtros que a gente utiliza. Que só vai mostrar ali. Hotéis com três estrelas para cima. E avaliação dos hóspedes de oito até dez. Então você tem uma hospedagem garantida. E boa. Para não ter surpresas. Não pegar algum hotel meio ruim. E ter uma experiência ruim. Que não é bacana. Então entra lá. Joga a data da sua viagem. E dá uma olhada aqui. Vale a pena você reservar. E reserva o quanto antes. O bom desse site. A diferença dele. É que ele tem cancelamento gratuito. Com quase todos os hotéis. Então já garante o preço. Porque os preços aumentam muito de hotel. Conforme vai passando o tempo. Os quartos vão se esgotando. Aumenta muito. Faz a sua reserva. Já depois se você pisar no futuro. Você cancela. Faz outra. Mas já garante a sua. Essa é outra dica para economizar. E fica hospedado lá. Que você vai economizar muito tempo da sua viagem. Então falando desse centro histórico e turístico. Onde tem bastante atração. Vamos lá. Tem a Praça da Catalunha. Que é um ponto turístico muito famoso. É uma praça muito bonita ali. Circular. Que você vai ver. Tem algumas esculturas. Tem uma fonte. As pessoas ficam passeando. Ficam lá às vezes tomando sol. É um lugar muito bacana. E é lá em volta que estão as maiores lojas. Os maiores comércios de Barcelona. Então é meio que o centro de tudo. Perto delas vão ver como é essa Las Ramblas. Que é uma das principais ruas de Barcelona. Se não for a principal. E lá você pode passear bastante. Porque é um ponto turístico muito legal. Tem muitas lojas. Tem muitos restaurantes. Muitos bares. A tarde é bacana você ir por causa das lojas e restaurantes. É muito bacana visitar lá. E a noite é legal por causa dos bares e baladas. Então tenta ir durante esses dois períodos. Porque são experiências diferentes. Os restaurantes são muito bons. Uma dica que a gente dá. Durante a tarde eles tem os famosos tapas. Lá em Barcelona e na Espanha em geral. Que é uma refeição que eles fazem. Que é como se fosse um almoço. Eles deixam até para almoçar esse horário. A partir de umas 3, 4 da tarde. E é um buffet à vontade. Então você paga um determinado valor. E você pega lá. O buffet se serve à vontade. E não é um almoço-almoço. Refeição. São várias entradas. Qtuts. Salgadinhos. Então é muito bacana para você comer. E tem muitos que ficam com as mesas ali na rua. Então é um passeio bacana. E uma coisa legal. Uma dica que a gente dá. É o Mercado La Boqueria. É muito bacana. É um mercadão lá de Barcelona. É o mais conhecido. É muito legal para você conhecer a culinária. E os sabores do local. Tem tanto comida para você comer na hora. Alguns restaurantes bacanas. Ou alguns lugares. Algumas barraquinhas lá. Até para você pegar e sair comendo. Ou também tem para você levar para casa. Tem temperos. Tem comidas que você pode trazer de volta para o Brasil. Então é um lugar muito bacana de conhecer. Tem vários sucos que ficam em espaços naturais. Que são 1 euro. Que é muito bacana. Muito gostoso. Então vale a pena você passar lá para conhecer esse lugar. E ali pertinho de La Sambla. Se você entrar um pouquinho ali para dentro do centro. Você vai ver o bairro Gótico. Outra atração sensacional de Barcelona. Você tem que ir. Porque ele é o bairro mais antigo de Barcelona. Ele é todo no estilo gótico. Um pouquinho medieval. Então ele foi conservado. É muito legal. As ruas são bem estreitas. Tipo de filme mesmo. Os chãos todos de pedras. As esculturas. As construções são muito legais. É um lugar legal para passear. E tem bastante restaurante legal por lá. E barzinho à noite também. Então dá uma passeada por lá. Reserva pelo menos umas 2, 3 horinhas. Para conhecer o bairro Gótico. Que vale a pena. E você descendo ali. Caminhando a La Sambla. Desde a Praça da Catalunha. Até o fim dela. Você vai descer. E vai chegar na Praia Barceloneta. É a principal praia de Barcelona. É a mais conhecida. É muito bacana para você conhecer também. Se tiver um tempo bom. É até bacana para você tomar um sol. Ficar lá na praia. O mar em si não é tão bonito. Igual algumas praias paradisíacas. Igual as praias da Espanha. Das ilhas de Mallorca, Menorca, de Ibiza. Mas é uma praia muito bonita. A areia é muito bacana. É muito extensa. Então muita gente fica lá. Só que dependendo da época. Fica muito cheio. Então vê se não vai estar tão lotado. Mas vale a pena. E o legal é que no fim a vista dela é muito bonita. Bem no final da praia você vai ver o Hotel W. Que é um hotel muito famoso. Muito icônico de Barcelona. Ele é gigante. Ele tem o formato de uma vela de um barco. Então é um cenário muito bonito. Vale a pena você tirar algumas fotos e aproveitar uma tarde lá. Outra região que vale muito a pena conhecer. Você vai poder até se bobear. Reserva um dia inteiro para isso. É Montdic. É uma região muito bonita. Fica perto ali também. É bem facinho de chegar. É um lugar que tem um palácio bem alto. Você vai ver que é meio que uma montanha. Uma colina. Que tem o palácio de Montdic lá em cima. Que é muito bonito. Você pode subir até ele. E uma dica. Para você subir essa colina até em cima. O lugar é alto. Então tenta ir através do teleférico. É uma dica bacana. Você acaba chegando facinho com o teleférico. É um passeio legal. E lá é bacana porque tem esse palácio lá em cima. A entrada é linda. Tem duas torres gigantescas. Na frente tem uma arena que era uma arena de tourada. Muito famosa. E aí acabou virando um shopping center muito legal. Um shopping cheio de lojas bacanas que a gente achou muito bom. Que é o shopping Larenas. Que é muito bacana conhecer também. Vai lá dentro. A gente achou os preços bons. As lojas boas. Ele não é tão gigante. Mas tem muita loja legal. E uma dica. Vai até o último andar dele. Que é o andar aberto. Você tem uma vista linda lá de Barcelona. E você consegue ver melhor essa região de Montdic lá de cima. E os restaurantes são muito bons lá no último andar. Tem um elevador para você subir para esse último andar que custa 1 euro. Mas a fila fica gigantesca. Você vai ver lá embaixo na rua. Nossa dica é. Vai por dentro do shopping pelas escadas rolantes. Você chega rapidinho. Vale muito a pena ver a cidade lá de cima e passear pelo shopping. E nesse dia a dica de ouro de Montdic é você pegar os shows das fontes. Tem uma fonte muito bonita lá. Muito grande lá em Montdic. Que tem um show muito bacana de águas. De iluminação. Que eles conseguem fazer um espetáculo de verdade. Então vê quais são os dias. Não são todos os dias. Geralmente é de quinta, sexta e sábado. Mas dá uma olhada no site deles. Que eles deixam direitinho os dias. E os horários. Porque varia muito de acordo com a época. E se programa porque é lindo. É de noite. Fica sensacional. O jogo de luz. A iluminação. O ambiente do lugar fica muito bacana. Tem música. Então é uma experiência que vale a pena você investir. E reservar aí no seu roteiro. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links. Para você planejar toda a sua viagem. Economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo. Dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado gente. A playlist com todos os outros vídeos desse destino. Para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever. Que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem.